Não chore mais, colombina, a falta do que errou. Uma molequinha mentira que passa por uma vida e morre na ilusão. Vai pela noite da vida, é tarde pra pedir perdão. Enquanto tudo são flores, sorriso em amores, loucuras sem fim. Porém felicidade é mentirosa e não dura mais que a rosa no jardim. Não chore mais, colombina, a falta do que errou boba. Uma molequinha mentira que passa por uma vida e morre na ilusão. Vai pela noite da vida, é tarde pra pedir perdão. Enquanto tudo são flores, sorriso em amores, loucuras sem fim. Porém felicidade é mentirosa e não dura mais que a rosa no jardim. Não chore mais, colombina, a falta do que errou boba. Não chore mais, colombina, a falta do que errou boba. Não chore mais, colombina, a falta do que errou boba. Porém felicidade é mentirosa e não dura mais que a rosa no jardim. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero me casar Vivo nesta agonia Todo amor que eu arranjo Não sei se é João ou se é Maria Eu quero, quero, quero me casar Vivo nesta agonia Todo amor que eu arranjo Não sei se é João ou se é Maria João tem cabelo de Maria Maria usa as calças de João É João querendo ser Maria É Maria querendo ser João E eu na mão Eu quero, quero, quero me casar Eu, esta agonia, todo o amor que eu arranjo Eu sempre amo, eu vou ser Maria Eu quero, quero, quero me casar Eu, esta agonia, todo o amor que eu arranjo Eu sempre amo, eu vou ser Maria João tem cabelo de Maria Maria usa as causas de João É João querendo ser Maria É Maria querendo ser João que eu não amo Eu quero, quero, quero me casar Eu, esta agonia, todo o amor que eu arranjo Eu sei se é, tu ou você é Maria Eu sei se é, tu ou você é Maria Eu sei se é, tu ou você é Maria Eu sei se é, tu ou você é Maria Pega a lenha, bota fogo, manda brasa Só vai pra casa quem não quer zambar Pega a lenha, bota fogo, manda brasa Só vai pra casa quem não quer zambar Balançando, balançando, um partido verdadeiro A política do samba não elege por dinheiro Li, 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 li Pega a lenha, bota fogo, manda brasa Só vai pra casa quem não quer zambar Pega a lenha, bota fogo, manda brasa Só vai pra casa quem não quer zambar Balançando, balançando, no partido verdadeiro A política do samba não elege por dinheiro Pega a linha, bota fogo, manda praça Só vai pra casa quem não quer samba Pega a linha, bota fogo, manda praça Só vai pra casa quem não quer samba Balançando, balançando, no partido verdadeiro A política do samba não elege por dinheiro Pega a linha, bota fogo, manda praça Só vai pra casa quem não quer samba Pega a linha, bota fogo, manda praça Só vai pra casa quem não quer samba Pega a linha, bota fogo, manda praça 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 Já sei que eu, desta vez vacilei, que mancada que eu dei, que mancada que eu dei, só agora que eu morei. Já sei que eu, desta vez vacilei, que mancada que eu dei, só agora que eu morei. Não tem nada, deixa andar, agora vou botar para jambrar, e não vou dar mais colher de chá, não vou dar, não vou dar. Já sei que eu, desta vez vacilei, que mancada que eu dei, só agora que eu morei. Já sei que eu, desta vez vacilei, que mancada que eu dei, só agora que eu morei. Não tem nada, deixa andar, agora vou botar para jambrar, e não vou dar mais colher de chá, não vou dar, não vou dar. Não tem nada, deixa andar, agora vou botar para jambrar, e não vou dar, 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 não vou dar. Já sei que eu, desta vez vacilei, que mancada que eu morei. Já sei que eu, desta vez vacilei, que mancada que eu dei, só agora que eu morei. Não tem nada, deixa andar, não vou dar, 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 não vou dar. Já sei que eu, desta vez vacilei, que mancada que eu morei. Já sei que eu, desta vez vacilei, que mancada que eu morei. Vem cá, quem trabalha, quer sambar, é o direito social, vamos mandar praça, e o samba tá legal. A invernada, a invernada, contra nós não tem nada, na brilha invernada, contra nós não tem nada. A invernada, contra nós não tem nada, quem trabalha pensa mal, é um direito social, vamos andar praça. A invernada, a invernada, contra nós não tem nada, na brilha invernada, contra nós não tem nada, a invernada, contra nós não tem nada, na brilha invernada, contra nós não tem nada. Se eu ficar em seus braços, você não me deixa sair, tô com a cabeça virada, eu quero é me divertir. Se eu ficar em seus braços, você não me deixa sair, tô com a cabeça virada, eu quero é me divertir. Ai, 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 amor, não me leve a mal, vamos sonhar depois, agora é carnaval, carnaval. Se eu ficar em seus braços, você não me deixa sair, tô com a cabeça virada, eu quero é me divertir. Se eu ficar em seus braços, você não me deixa sair, tô com a cabeça virada, eu quero é me divertir. Ai, 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 amor, não me leve a mal, vamos sonhar depois, agora é carnaval, carnaval. Ai, 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 ai Se eu ficar em seus braços Você não me deixa sorrir Com a cabeça virada Eu quero é me divertir Se eu ficar em seus braços Você não me deixa sorrir Com a cabeça virada Eu quero é me divertir O fio d'água que levava O céu azul na correnteza Durante a noite delirava E tinha sonhos de grandeza Que grande rio se sentia A luz da estrela que ele amava Mas quando o sol aparecia Coitado chorava Eu sou assim bem, sei Mas se o amor chegar Eu me transformarei Num rio maior que o mar O fio d'água que levava O céu azul na correnteza Durante a noite delirava E tinha sonhos de grandeza Que grande rio se sentia A luz da estrela que ele amava Mas quando o sol aparecia Coitado chorava Eu sou assim bem, sei Mas se o amor chegar Eu me transformarei Num rio maior que o mar Não tive sorte com a mulata Não tive sorte com a mulata Que ao me deixar quase me mata Estou agora de morena Um pedaço de morena Que em tudo desacata Não tive sorte com a mulata Que ao me deixar quase me mata Estou agora de morena Pedaço de morena Pedaço de morena Que em tudo desacata Ai, morena Como vale a pena Como vale a pena Possuir o seu amor Não tive sorte com a mulata Não tive sorte com a mulata Ser você morena Ser você morena Ser você morena Mulatinha na cor Não tive sorte com a mulata Não tive sorte com a mulata Que ao me deixar quase me mata Estou agora de morena Estou agora de morena Que em tudo desacata Quem sente saudade Os velhos carnavais de outrora Não tem mais idade Pra entrar no carnaval de agora O groto cai no samba, no ferreiro infernal Pra quem tem mocidade, carnaval é carnaval O groto cai no samba, no ferreiro infernal Pra quem tem mocidade, carnaval é carnaval Quem sente saudade Dos velhos carnavais de outrora Não tem mais idade Pra entrar no carnaval de agora O groto cai no samba, no ferreiro infernal Pra quem tem mocidade, carnaval é carnaval O groto cai no samba, no ferreiro infernal Pra quem tem mocidade, carnaval é carnaval Pronto cai no samba, no ferreiro infernal Pra quem tem mocidade, carnaval é carnaval O groto cai no samba, no ferreiro infernal Pra quem tem mocidade, carnaval é carnaval Pra quem tem mocidade, carnaval é carnaval Pra quem tem mocidade, carnaval é carnaval O groto cai no samba, no ferreiro infernal Pra quem tem mocidade, carnaval é carnaval é carnaval Hoje, ela passou por mim Não me reconheceu Será que o nosso amor morreu? Hoje, ela passou por mim Não me reconheceu Pra quem tem mocidade, carnaval é carnaval é carnaval Pra quem tem mocidade, carnaval é carnaval é carnaval é carnaval Será que o nosso amor morreu? Será que o nosso amor morreu? Hoje, ela passou por mim Não me reconheceu Será que o nosso amor morreu? Eu falo, eu falo Que a nega levou Depois do castigo Ela endireitou E você não morreu Eu falo, eu falo Eu falo, eu falo Hoje, ela passou por mim Não me reconheceu Será que o nosso amor morreu? Hoje, ela passou por mim Hoje, ela passou por mim Não me reconheceu Será que o nosso amor morreu? Eu falo, eu falo Que a nega levou Depois do castigo Ela endireitou Eu falo, eu falo Hoje, ela passou por mim Eu falo, eu falo Não me reconheceu Eu falo, eu falo Será que o nosso amor morreu? Hoje, ela passou por mim Eu falo, eu falo Não me reconheceu Não me reconheceu Não, 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 não Será que o nosso amor... A Bela e a Fera Foram no bosque passear Vem o caçador Vem o caçador Caçou a Bela E a Fera Ficou sem far A Bela e a Fera Moram no bosque passear Vem o caçador Caçou a Bela E a Fera Ficou sem far Até hoje Até hoje A Fera Espera Aquela Que era O seu amor Mas a Bela Está cheia De alegria Gostou da pontaria Caçador A Bela E a Fera Moram no bosque passear Vem o caçador Caçou a Bela Caçador 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 E a Fera Moram no bosque passear Vem o caçador 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 Até hoje A Fera Espera Aquela Que era O seu amor Mas a Fera Caçador 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 Até hoje A Fera Espera A Fera Que era O seu amor Mas a bela está cheia de alegria Pois conta a pontaria O peçador A bela e a bela Foram no posto passear Meio peçador que a sua bela E a bela e doce mar A bela e a bela Foram no posto passear Meio peçador que a sua bela E a bela e doce mar Pessoal, vamos beber O careca do boteco tem que ganhar pra viver Pessoal, vamos beber O careca do boteco tem que ganhar pra viver Pessoal, vamos beber O careca do boteco tem que ganhar pra viver Pessoal, vamos beber O careca do boteco tem que ganhar pra viver Pra esquecer aquela ingrata que me deixou sem razão O careca do boteco tem que ganhar pra viver O careca do boteco tem que ganhar pra viver Pessoal, vamos beber O careca do boteco tem que ganhar pra viver Pessoal, vamos beber É bacana A morena de copacabana A morena de copacabana Fica queimada a bolinha Mas a morena é sempre a rainha É bacana a morena de copacabana E da morena de copacabana E da morena de copacabana Mas a morena é sempre a rainha Não me leve a mal Todas me convêm Eu gosto da morena E da lourinha também É bacana A morena de copacabana Vida queimada, lorinha Mas a morena é sempre a rainha É bacana, a morena de Copacabana Vida queimada, lorinha Mas a morena é sempre a rainha Não me leve a mal Todas me convêm Eu gosto da morena E da lorinha também Não me leve a mal Todas me convêm Eu gosto da morena E da lorinha também É bacana, a morena de Copacabana Vida queimada, lorinha Mas a morena é sempre a rainha É bacana, a morena de Copacabana Vida queimada, lorinha Mas a morena é sempre a rainha É bacana, a morena é sempre a rainha É bacana, a morena é sempre a rainha